Tem ET, né? Verdade. Aí já é mais a onda do... Hoje é como um assunto sério, entendeu? Não era que nem meus amigos do colo. Tipo, você acredita em ET? Tipo, um bagulho é assim, entendeu? E aí, tipo, você... Esse é o sentimento da maioria das pessoas, né? Exato. Eu vi que é aquele cara que, assim, eu, quando eu tenho alguma dúvida de ET, eu vou lá e pergunto pra ele, entendeu? Entendi. O que tá acontecendo? É isso aqui mesmo? Mas é que, você acredita em ET é tipo uma pergunta muito rala, né? Assim, tipo, você acredita em ET? Tipo, às vezes não é isso que eu acredito em ET. Não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei qual que era da camisa de ET, pô. É verdade. Não, não tô falando de você, não. Tô falando da minha suposição. Entendi. Mas é que eu gosto, né? Ele deve pensar que tem... Na cabeça dele, algum ET tá aqui dentro dessa sala agora. Na minha lógica é, por exemplo, a gente tá no meio de uma guerra agora, entendeu? A gente até viu também conversando disso no carro. Eu acho que pessoas que não têm sensibilidade, não pensam no ser humano, em vida e tal. Mano, tipo, o Putin mesmo. Só pode, irmão, ser um ser que não tem sentimento nenhum, tá ligado? Que trata tudo como... Tipo, jogaria uma bomba, explodo e saio e volto e repovou tudo. É, e hoje sai umas notícias aí que o cara tá bombardeando escola. Tá bombardeando hospital. Foda-se. O bagulho tá uma várzea, né, mano? O mundo tá uma várzea. Como você não pensar que realmente existem outras raças, tá ligado? E que elas têm um interesse aqui, né? Tipo, sei lá, em minério, em ouro e... É. É um assunto muito complexo. É, é complexo especialmente porque, assim, é... A ciência... Mas, por exemplo, você vai dizer que é um interesse econômico? Porque se ele fez o que ele fez por conta de... Ah, os caras quiseram que a Ucrânia entrava lá, né? Ia pôr os mísseis lá, ia ficar mais perto de me acertar. Como se fosse só uma... Ah, não quero sofrer risco nenhum. Então, pra minha segurança, eu vou fazer o que, né? Tipo, o que ele tá fazendo. Só que se... E se não for isso, né? E se simplesmente for algo já agendado, tem uma programação, aí tem que fazer... É, é. Porque essas armas foram fabricadas, né? Tipo, isso. Já parte desse princípio. Bom, os especialistas falam que tem a motivação da Ucrânia não querer... Na verdade, que a Rússia não querer que a Ucrânia entre na OTAN. E dizem também que tem a motivação do... Uma motivação cultural, na verdade. Kiev, já... A Ucrânia já fez parte da União Soviética, tudo mais, e o caralho. Sim, 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 sim. Mas meio que... Sim, já fez parte, né? Pois é. Kiev, não sei se eu não me engano. Kiev é uma cidade importante se não era a capital. Por exemplo, eu nem termino a linha de raciocínio. Ele fez o que ele fez, aí o Biden, em resposta, né? E todo mundo falou, então a gente vai como fazer, tipo, cortando coisas pra vocês ficarem quebrar o país. Tipo, de alguma forma afetar. E, tipo, isso, teoricamente, pro povo russo, acho que ia gerar uma revolta contra o presidente. Falou, mano, você fez o bagulho lá, agora vai foder o país aqui. Só que você percebe... Eu não sei, né? Eu não vejo a mídia passando esse tipo de visão também. Ah, os russos não curtiram. Os russos não estão... Os russos estão com o resto do mundo. Enfim. Não, na verdade, os russos estão se fudendo gostoso. Os caras estão fora de competição. Eu tava falando isso pra ele. Eu tava falando isso pro Vicky vindo pra cá. A Rússia tá fudida. Então, e por que que o Putin não se importa com isso? Isso é muito maluco mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Ele não se importa nem com a população dele. Não é o pensamento de uma pessoa sem sentimento? As mina do OnlyFans estão se fudendo. Entendeu? Elas não estão conseguindo mais ter... As bailarinas, né? As bailarinas russas também. Se fudendo. É mesmo? Chegou. É mesmo? Também? As bailarinas russas. As bailarinas. Elas mesmas estão... Não querem... Não estão querendo fazer parte mais dos projetos, né? Estão se afastando. Não sei se por receio de... Por alguma coisa, mas... Com certeza. Isso vai gerar mais um... E já é óbvio, né? Chinofobia, mano. Tipo... É. Independente do que vai acontecer. Ah, é o Putin que tá fazendo, mas... Quando tiver um russo por lá e tal... Os caras já olham pro russo e já associa ali... A gente já teorizou aqui... É, é, algumas paradas, tipo... Existem famílias que mandam no mundo... E uma sociedade secreta e o caralho... Mas, pô, uma atitude dessa como... Como a verdade, né? Dólares de dinheiro. Ele tem? Eu sei que... Eu sei que teoricamente... Eu não ouvi falar 600... Porra! Bilhões de dólares. Ele é o cara mais rico do mundo. Guardar apenas. E poderoso pra caralho. Aí é foda, né? Porque era espião na KGB, né? Não é declarado esse dinheiro. É porque quando a União Soviética acaba... É... Aí determinadas famílias... Que nem o Abramovich lá, que era o dono do Chelsea... Aham. Ele herdou uma parada dessas. Por isso que ele tem dinheiro pra caralho. Aí você tocou no assunto... Vocês estão com um assunto que é... Agora o Chelsea vai se fuder. Por quê? Ele era dono do Chelsea. Dono do Chelsea. E agora ele tá saindo mais. O Chelsea, né? É. Até porque ele tem um histórico de apoiar o putz. Mas, pô... Não, você vê que até a seleção... A seleção... Tá causando... Tá nem aí pra... Muito louco. É, pois é. O cara fudeu todo mundo de tabela gostoso. A seleção perdeu o patrocínio da Adidas. Olha a merda. Qual que é esse plano? Qual que é esse planejamento dele? O que é que passa pela cabeça desse filho da puta? Tipo, ninguém vai falar... E aí, mano? Não, vai respingar, não.